Olá! A meditação de hoje é um chamado para ajudar a natureza. Vamos fazer uma visualização de chuva para áreas do planeta que estão em situações de queimadas ou seca e estão precisando de chuva neste momento. Primeiro sente-se em um lugar confortável e feche os olhos. Faça algumas respirações profundas, relaxando seu corpo. E então pense em um lugar do planeta que está precisando de chuva neste momento. Imagine como se você estivesse olhando este lugar de cima. Você avista lá de longe, nuvens cinzas bem carregadas, vindo nessa direção. Você já consegue ouvir de longe os trovões e a ventania ficando cada vez mais forte, anunciando que uma grande tempestade está por vir. Neste momento você coloca em volta do seu corpo uma bolha de proteção para que você não se mole com a chuva. Essas nuvens estão cada vez mais perto e o céu começa a escurecer. E então, como um milagre da natureza, finalmente começa a chover. É uma chuva pesada, forte, que vem lavando essa área, que estava precisando tanto dessa chuva. E você aprecia esse momento, sentindo o cheiro da chuva. Ouvindo o barulho das gotas batendo no chão, sentindo esse ar fresco. Por um momento, apenas aprecie a beleza dessa chuva. Com muita gratidão por ela finalmente ter chegado. Você olha ao seu redor e você vê a natureza ganhando vida. As plantas estão felizes por finalmente estar recebendo água. Você está rodeado de vida. Qualquer sinal daquela seca que antes existia nesse lugar, agora já não existe mais. E tudo é tomado por vida. Agradeça por esse momento. E saiba que você fez parte dessa cura. Da cura dessa área do planeta que precisava tanto da sua ajuda. Você sente um amor tão grande no seu peito. E uma gratidão tão grande por ter contribuído para essa transformação. Dentro da sua bolha de proteção. Devagarzinho, você vai flutuando e se afastando dessa área. Agora que seu trabalho já foi concluído. E a sua bolha te traz de volta para a sua casa. Para o lugar onde você está agora. Faça algumas respirações profundas, trazendo a sua consciência de volta ao momento presente. E quando estiver pronto no seu próprio tempo, pode abrir os olhos novamente. Muito obrigada por ter praticado comigo hoje. E ter contribuído para essa cura desse local no planeta que precisava tanto da nossa ajuda. Gratidão. E aí Amém.